Nessa segunda-feira, dia 29, a polícia do DF, por meio da 17ª DP, prendeu em flagrante um homem de 25 anos de idade por tentativa de homicídio. Do domingo, de sábado para domingo, já na manhã de domingo, a gente recebeu a notificação aqui de uma pessoa espancada em vinha pública, foi socorrida pelo corpo de Mobeiros em estado grave. Esse rapaz estava com diversas lesões no rosto e na cabeça, está em coma no hospital de base atualmente. A partir daí, a gente começou a empreender diligências, conseguimos imagens do circuito de segurança de um hotel, onde aparece esse autor preso em flagrante, espancando essa pessoa até ele cair ao chão, dando chutes na cabeça dele. Também participaram da agressão outras duas pessoas, que já foram identificadas e também estão sendo procuradas aqui pela 17ª DP. Após a gente conseguir a qualificação dessa pessoa, a gente empreendeu diligências e no dia seguinte realizamos a prisão em flagrante. Esse homem foi autuado aqui na 17ª DP por tentativa de homicídio, por meio que impossibilitou a defesa da vítima, por ter chutado a cabeça da vítima quando ela já estava caída ao sol. Vai ser recolhida agora a carceragem e segue à disposição do Poder Judiciário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.